Ela vai dançar a música Dunas da Princesa Intervite, Níbia Rodrigues Ei, passa em comparação Todas elas são boas Atenção DJ Contando o tempo para a Miss Simpatia Da quadrilha junina Santa Luzia Chega de novo, Nidiane Não faz Trava minha crença e querem progredir Sem ficar bato quando pira no terreiro Nasce um pé do laranjeiro, a saudade da capital Eu saio fora com o resto do bilhete Bato palma por o dedo e sendo pra te ver passar Eu saio fora com o resto do bilhete Bato palma por o dedo e sendo pra te ver passar Eu saio fora com o resto do bilhete Bato palma por o dedo e sendo pra te ver passar Eu vou lá pra dona da princesa Eu vou lá pra dona da princesa Muita luz no céu O Lula vai cuidar de amanhã Eu vou lá pra dona da princesa Muita luz no céu O Lula vai cuidar de amanhã Eu vou chegar no céu E meu desejo é só te ver passar Eu vou chegar no céu E meu desejo é nunca mais voltar O Lula vai cuidar de amanhã Eu vou chegar no céu Quem vai lá É o Lula vai cuidar de amanhã іє